Olá, pessoal! Bem, vocês estão vendo que eu já estou aqui fritando, tá? Ó, aqui tem alho, tem quatro, cinco dentes de alho, tá? E uma cebola. E eu vou fazer hoje frango com mandioca, tá, pessoal? Eu vou mostrando aí os passo a passo pra vocês, tá? É, aí vocês, eu vou mostrar uma partinha de cada um. A receita, pessoal, eu vou deixar lá no link, lá na inscrição do vídeo, tá? Aí vocês vão achar. Aqui tem umas 600 gramas de frango. E eu vou refogar esse frango, tá? E aí, pessoal, olha, eu já coloquei os temperos aqui, tá? E aí eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo, tá, gente? Aí vocês vão lá, vocês olham e veem exatamente o que foi usado, tá? E procurem assistir o vídeo, pra não perder nada. Pessoal, aqui tem um quilo de mandioca, tá? E eu já vou adicionar na mandioca aqui, tá bom, gente? Gente, olha aqui pra vocês verem o frango com a mandioca. Que delícia que ficou, pessoal! Gente, água até cobrir a panela, um dedo acima, e deixar cozinhar. Até ficar macia e bem cozidinha. Aquela água secou praticamente tudo, tá? Então esse aqui vai ficar lá na descrição do vídeo, tá? Todos os ingredientes, tudo o que foi feito e o tempo de cozimento. Aí vocês olhem lá e fazem. É simples, fácil e rápido, ok? Então, pessoal, essa é a receitinha, ó. Ficou super deliciosa. A mandioca ficou super, super suculenta. Tudo uma delícia, tá? Então, pessoal, lembrando vocês que não são inscritos no canal, que por favor, se inscrevam no canal, deixa o like, tá? Porque pra mim é muito importante. Eu agradeço aos inscritos, tá? Aos novos inscritos do canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E o vídeo de hoje, a receitinha de hoje é frango com mandioca delicioso, tá? Beijo no coração de vocês e tchau! Tchau!